Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede de física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui no 5,3 e entrou, vamos lá, com E4, E6, qual que é a sideline que eu estou jogando aqui? Cavalo C3 e cavalo F3. Bom, aqui eu jogo esse, esse e capturo. Está agradável de jogar essa posição, vou jogar esse, esse, esse aqui está jogando direitinho, né? É esse lance, F6, esse rock, bispo H7. Então toma, cavalo toma. Toma. Tomou de cavalo. Jogar rock. Agora esse bispo está solto, né? Vou cravar aqui só para dificultar um pouco as manobras da M8, deve ser o lance. E5. Excelente. Cavalo toma. Dama toma, bispo toma F6 e ele não pode retomar, né? Será que eu estou vendo direito? Está vendo ele nem, nem mexeu ali. Cavalo toma. Esse aqui está bom agora. Bispo H6, né? Vai para onde? Em seguida, em seguida, interrogar o bispo. Cheque. Tem uma coisa muito interessante aqui. Cheque. Cheque. Esse cheque. Esse cheque. E esse. E esse. Cheque. Cheque. De novo. Outro cheque. Esse é o pêndulo de cavalo. Cheque. Já viram um pêndulo de cavalo? Abandonou. Vou dar mais cheque e depois capturar o bispo e ficar com uma peça a mais. Vamos análise. Está pedindo revanche. Bom. E4. Então a sideline escolhida aqui é o cavalo C3 e cavalo F3. Ele pode jogar D4. É uma possibilidade. Ainda não testamos aqui na série. Mas a ideia é jogar cavalo E2. Vamos supor que ele jogue C5. Você pode jogar de duas maneiras. Com C3. Mas pode jogar também D3. E fianchetto. Olha só. Vai jogar uma índia do rei. De brancas. Você pode jogar também. Depois de C5. Com cavalo G3 e bispo C4. Ou bispo B5. Aqui você pode jogar o bispo C4. Tem uma estatística melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bispo C4 parece que. Que é bom. Porque ele não vai poder depois apoiar aqui. Porque enfraquece a diagonal. Essa é uma outra linha interessante. E... Bom. Tem muita... Muito rica essa variante. E quando joga aqui. Eu posso capturar uma linha meio sem graça. Mas tem D2 ali. Já foi jogada. Agora o E5. Aqui transpõe para a variante Steinitz. Eu vou colocar os lances aqui. Da... Da ordem principal da variante Steinitz. Seria... Aqui. E5. E5. Tem outro lance que é o bispo G5. São bem equilibrados. Essa aqui já foi a variante principal. Nos últimos anos. Essa aqui passou a ser a variante principal. Jogando com F4. Mas você pode jogar com cavalo F3 também. É o terceiro lance. E quando joga C5. D toma C5. Ele tem que jogar cavalo C6. É mais preciso. Quando joga bispo C5. Bispo D3. E aqui você já tem... Uma posição confortável. Apesar que o Engin não concorda. Cavalo C6. Bispo F4. Estatística muito boa. Na partida foi então uma transposição para essa linha. E aqui... F6. Peão toma. Cavalo toma. Rock. Bom, aqui ele rocou. E aqui eu joguei esse. Olha só como surpreendeu. É um lance totalmente novo para ele. Veio esse que não é bom. Aqui eu deveria ter capturado. Porque se toma aqui... Cavalo toma D5. E aí se tomar aqui... Tem bispo H7. Essa ideia... Eu percebi... Mas não funcionava da maneira que eu joguei. Tomando direto. Porque ele toma de dama. E quando eu tomo aqui... Para dar o descoberto... Ele dá um intermediário. Então aqui a ideia... Para funcionar mesmo... Eu tenho que tomar... De bispo. E aí ele vai tomar aqui... E eu tomo... Em D5. Mas... Ainda bem que seguiu essa sequência. Porque ele veio aqui. E aí eu capturei. Bispo H6. Torre A8. Se torre... F7 tem bispo C4. Já ganhou qualidade. Ele veio aqui. E aqui... O mais preciso... Seria jogar... Direto. Cavalo G5. Aí eu estou atacando o bispo. Quando ele toma... Transpõe para a linha... Que aconteceu na partida. Quando eu jogo... Bispo check primeiro. Ele joga RH8. E eu jogo cavalo G5. Se ele tomar aqui... É o que aconteceu na partida. Mas ele poderia tomar de dama. E... Ele está voltando o bispo. Então... Bom... Posso tentar aqui... Torre toma. E esse bispo toma. E sim. Acho que eu dou um perpétuo. Check. Não tenho... Agora eu não tenho um mate. Tenho que dar o perpétuo... Correndo. Mas ainda bem que... Na partida... Permitiu a sequência. Ele não viu. E aí entrou aqui... Check. 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 É o pêndulo de cavalo. A mesma característica da... Combinação conhecida como pêndulo. Que geralmente é uma torre. Ou um bispo. E aqui... Temos o pêndulo do cavalo. Ele está descoberto. Volta. Captura outra peça. E isso aí... É dar duas capturas aí... Mas já valeu... A beleza aí... Da posição... Depois de sacrificar uma dama... Os dois bispos e o cavalo... Conseguem... Recuperar o material... Com... Vantagem. No final fica com uma peça a mais. Bom, então... Deu para testar a variante... Aprendendo aí alguns detalhes... Tive umas imprecisões... Mas eu estava mais no... No espírito de blitz. Jogar a ideia... E não preocupar tanto com a precisão. Estou tentando diferenciar o modo que eu jogo... O jogo rápido... E o modo que eu vou jogar lá... O pensando alto. Pensando alto... Eu não vou fazer lança assim... Especulando... Sem calcular totalmente. E aqui... É válido... No blitz é válido... Você joga pela ideia... Às vezes... Ele pode ver... Uma defesa... Mas... Pode entrar na ideia também. E foi o que aconteceu aqui. Então é isso... Até o próximo vídeo... Da série Jogo Rápido. Até lá... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho